Música Tendo em conta o programa de desenvolvimento que avisa criar conexão em transporte com os países da CDAO, Mamadou Câmara, diretor das Autoestradas de Senegal, destacou a importância do projeto que irá permitir traçar as linhas gerais entre os países, como por exemplo a Guiné, Gâmbia e Libéria. Nós podemos conversar sobre a necessidade. Os resultados desta reunião vão ser simultaneamente aos ministros e tratou-se durante esses dois dias de ver como é que este corredor que parte da praia, que passa por Dakar e vai até Bijan, vai ser realizado. Nós conseguimos, com esta reunião, delinear tudo isto e pensamos que os resultados vão ser apresentados aos ministros. Posso também acrescentar dizendo que, além da vertente marítima, que parte da praia para Dakar, haverá uma outra vertente, que é a vertente da autoestrada, que vai abranger também outros países da subregião. No que diz respeito ao componente marítima, a praia Dakar diz que já existem estudos avançados, pelo que este encontro centra-se essencialmente em fazer o ponto da situação das atividades com os parceiros. Os estados sejam engajados para acelerar a misa em oeuvre desta liaisão e isso é o que é preciso... Agora trata-se de avançar um pouco com a outra vertente, que é a vertente da autoestrada, que vai ligar Dakar e Bijan aos outros países da subregião. Trata-se hoje em dia de acelerar todo esse processo para permitir a integração desta subregião oeste-africana. Identificar como pista de solução a misa em oeuvre rápida deste programa, é extremamente importante para o nosso país. Deste mostro ainda sob a mesa a revisão do cronograma de implementação e acelerar os estudos de preparação do projeto.